Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Senhor, valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus deu ao mar o perigo e o abismo, mas nele é que espelhou o céu. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Tudo vale a pena, se a alma não é pequena.